Tu é vingem, rá, figa de quatro Perdeu pra baixo o pão moleque do BW Tu é vingem, rá, figa de quatro Perdeu pra baixo o pão moleque do BW Tem com o bari do BW, tem com o bari do BW Tem com o bari do BW, tem o bari do BW Teu menor te come, faz caralho Toma as coisas luta Veio pro BW, entro assim, vem saio puta Não precisa ter medo, que a fudaria é certa Perdeu pra baixo o pão moleque do BW Que não vai lhe dar em gera Predeu pro BW, entro assim, vem saio puta Vem pro BW, entro assim, vem saio puta Vai ficar de paco, vai ficar de paco Hoje quem vai te comer, é o sistema do BW Vai ficar de paco, vai ficar de paco Hoje quem vai te comer, é o sistema do BW Toma do BW Tem que ter, piranha, gostar Hoje quem vai te comer, é o bebisco do BW Hoje quem dá de comer é o Florento do Betado Hoje quem dá de comer é o Parazinho do Betado Hoje quem dá de comer é o Chuchu do Betado Hoje quem dá de comer é o Vasco do Betado Hoje quem dá de comer é o Magneto do Betado Esse é o vale do Betado, é o vale das piranhas Quanto mais puxando ela, melhor ela é na cama Quanto mais puxando ela, melhor ela é na cama Hoje quem dá de comer é o Bolinha do Betado Hoje quem dá de comer é o Vinho do Betado Hoje quem dá de comer, é o 3K do Bedabo Hoje quem dá de comer, é o 3K do Bedabo Hoje quem dá de comer, é o 3K do Bedabo Hoje quem dá de comer, é o 3K do Bedabo E a alma do Bedabo E a alma do Bedabo E aí até os pés do Dengue É só couro com coça, moleque do Tu é bingem, rá, fica de quatro Perguem pra vaso pro moleque do Bedabo Tu é bingem, rá, fica de quatro Perguem pra vaso pro moleque do Bedabo Tem com o bari do Bedabo Tem com o bari do Bedabo Tem com o bari do Bedabo Tu não é nóis e come, faz caralho Toma as coisas luta Vem pro Bedabo, eu tô sempre e saio puta Não precisa ter medo, que a fuda ali é certo Vai perder o cabacinha, que não vale da Nigéria Vem pro Bedabo, eu tô sempre e saio puta Vem pro Bedabo, eu tô sempre e saio puta Vai ficar de, vai ficar de pato Vai ficar de pato Hoje quem dá de comer, é o 3K do Bedabo Vai ficar de pato Vai ficar de pato Hoje quem dá de comer, é o sistema do Bedabo Tava do Bedabo Tava do Bedabo Tava do Bedabo Tava do Bedabo Hoje quem dá de comer, é o bebisco do Bedabo Hoje quem dá de comer, é o Flamengo do Bedabo Hoje quem mais de comer é o parasinho do Bedabo Hoje quem mais de comer é o chuchu do Bedabo Hoje quem mais de comer é o vasco do Bedabo Hoje quem mais de comer é o magneto do Bedabo Esse é o vale do Bedabo, é o vale das piranha Quanto mais chuchão dá ela, melhor ela é na cama Foda com a churra, puta piranha Quanto mais chuchão dá ela, melhor ela é na cama Hoje quem mais de comer é o molinha do Bedabo Hoje quem mais de comer é o vinho do Bedabo Hoje quem mais de comer é o pesca do Bedabo Hoje quem vai de comer, é o que tá do bedabo Hoje quem vai de comer, é o que é do bedabo Hoje quem vai de comer, é o que é do bedabo É o que é do bedabo É piranha, gostará